Bem-vindos ao Sol da Caparita 2024. É a primeira vez que estamos a organizar este festival. Estaremos nos próximos dois anos, além deste. Teremos para vos apresentar várias novidades, entre as quais aquela que está atrás de nós, que é talvez a face mais visível do Sol da Caparita, que é o palco principal. O palco principal ganhou uma dimensão visível no lheberano. E também foi repensado de maneira a garantir as condições técnicas necessárias para todos os artistas que aqui ativam. Ele cresceu, tem mais área de trabalho e está muito mais bonito. Vai estar mais comunicativo com o público. Toda esta parede, vocês veem, é uma parede perfeita com LEDs, que vai estar à disposição de todos os artistas para a comunicação com o público. e que vai ser integrado nas suas espetáculos. Estou muito feliz com o cartaz que temos. E também estou muito feliz porque os artistas vão preparar espetáculos especiais para o Sol da Caparita. O Sol da Caparita é uma festa da língua portuguesa, da música portuguesa, da música em português, melhor dizendo. E o meio, todos os artistas, tem o Sol da Caparita, tem uma relação muito afetiva com o Sol da Caparita. E sente-se isso a partir do momento em que encaram este festival de uma forma completamente diferente de todos os espetáculos que fazem eventualmente. Vários artistas, entre os quais o Caredes, o Escalema, a Bárbara Randeira, etc., vão preparar espetáculos exclusivos para este festival. E, portanto, convidamos todas as pessoas a virem partir de amanhã ao Sol da Caparita. Amanhã vamos ter o Escalema, o L7, a estreia em Portugal. E, portanto, estamos com uma expectativa muito grande em relação ao dia da amanhã e aos próximos Sol da Caparita, que é um festival especial. É um festival que está no coração não só dos músicos em Portugal e do cantor português, mas também há uma relação muito afetiva com o público, ou entre o público e o festival. E o desafio foi como é que vamos valorizar as coisas que foram bem feitas e como é que vamos melhorar aqui o festival, a experiência dos festivaleiros. Foi esse o grande desafio e foi essa vontade de fazer melhor que nos trouxeram. E nós vamos trazer-nos próximos a todos. Vários novidades. Nós temos espaços compensados com outras características. Temos, por exemplo, lá o fundo a Praça Almada. A Praça Almada é um espaço de decoração da arte que se faz no Salho de Almada, com artistas emergentes, artistas que são muito talentosos, mas que precisavam de um palco, um palco tão grande do Sol da Caparita. É também lá que vamos fazer os espetáculos do Dia da Criança. E por isso é que preparamos um espaço com sombra, é prazível, onde as crianças e os pais podem ser recebidos com conforto. Temos também a repensada zona do Futecorto, com bastante oferta, mas com menos plantijado de operadores. Temos um recinto reorganizado em algumas áreas. E temos uma palavra também para a conservação da natureza. Temos como nosso parceiro, a Brigada do Mar, o nosso parceiro ecológico, a Brigada do Mar, que vai fazer um trabalho de recolha, copos, copos esses que vão ser, os que estiverem em condições vão ser reaproveitados, os que não estiverem em condições vão ser utilizados para a arte urbana, que vai decorar o próximo ano de terão solitário investir. Por exemplo, mais do Codoro, do Ciclo. Isso vai fazer com que a nossa pegada em termos de utilização de plástico diminua. Vamos ter também sensibilização para que as pessoas não contaminem os resíduos, para que no fim do dia, no fim do festival, se encaminhe para a reciclagem o máximo possível de... Ajudem-me, Pablo. De resíduos. Exatamente, o que eu estou a falar. Tenho dormido demais. Portanto, essas são algumas das grandes novidades ecológicas. Portanto, a utilização da água da torneira e de termos de água engarrafada. Também estamos a fazer isso com o staff. Todo o staff do festival está a ser sensibilizado para usar, a partir de amanhã, a água que é cheia, a água não engarrafada. Sim, a stand-up comedy já existia no festival, vai ser relocalizada em termos de palco, vai estar no palco de bandida do Tomar, e vai começar, vai anteceder os concertos do palco de bandida. Uma das grandes novidades também que queremos, e que convidamos todas as pessoas a virem cá, é passar o sunset connosco. O sol da Camparica, se fossem oito e um quarto, vocês veriam o sol a pôr-se atrás do nosso palco. É uma característica única, é por isso também que o palco não é opaco. O público vai ver o sol a passar atrás do palco, e vai decorrer, vai dar aquela golden hour, que é fantástica aqui, e por isso queremos que o público venha passar o sunset connosco, com os concertos, com os DJs, vamos ter exposto, por exemplo, a procura de nomes que nunca tinham jogado em Portugal, houve a preocupação de contemplar vários tipos de público, com várias faixas etárias. O sol da Camparica tem essa característica de trazer as famílias novos e mais velhos, acabam por conseguir estar aqui e coabitar aqui neste festival. Vários estilos de música, e essas foram as principais preocupações. Obviamente, os artistas que o público mais quer também. O meu caso dos calentos, não é? Só tem 2 milhões e 200 mil dispensais, ou não, só tem um casto. É, só para ser, só para ser, talvez, os artistas mais tocantes, mais ouvidos, e estrangeiros em Portugal. Possível, não é? não é? Não é? Não é? Não é? Não é? a todos vocês, sentimos-nos honrados em fazer parte dessa família. Essa aqui é a terceira vez, não é? E, enaltecer mais ainda a música cantada em português, aliás, é o que nós fazemos por esse mundo fora. estivemos há pouco tempo em Timor-leste pela primeira vez. Gravamos um vídeo e fizemos um show. Tinha lá mais de 17 mil pessoas. E foi um gosto enorme poder ver pessoas que, através da música cantada em português, se sentirem representados. Nós sentimos muito surpreendidos a ver um lado bem longe, lá na Ásia. O pessoal a falar a língua portuguesa, a cultura portuguesa em Kutira e as pessoas a cantarem. Nós ficamos... E isso deu-nos ainda mais força para que exista uma oportunidade da música cantada em português e ainda mais força. Eu acho que festivais como este, o Sol da Camparica e outros, são extremamente importantes para puxar ainda mais a língua português. Merece todo o reconhecimento e tenho, sem dúvidas, especialmente com a nova organização. Sentimos-nos super felizes e parabenizamos. Sabemos que é muito difícil conseguir estar à expectativa de todas as pessoas, todas as pessoas que vêm para o festival, mas pela experiência que nós já conhecemos pelo trabalho dos novos organizadores, sabemos que vai ser uma experiência fantástica e nós vamos trazer o melhor de nós para que as pessoas possam sair daqui felizes e que esse festival possa durar anos e anos e também é o que é. É o primeiro passo do nosso disco tradicional português, com eletrónica, já temos alguns apontamentos, algumas músicas, e vai ser aqui à milhão neste palco que vamos tirar três ou quatro músicas. Já chegou a dizer. Já vai ser pouco show. Portanto, tal como a Maradice, é um solo que caiu para as artistas. E, por exemplo, a 300.9, neste palco, nesta produção, e estão perto de casa, estes fortíssimos de casa, entre família e amigos, aí nos há pouco as nossas mães vêm nos ver, portanto imaginei a impressão. Vai ser muito especial para nós e agradeço sempre de coração o convite a cada municipal, do André e de toda a população. É um festival também a terceira, é a nossa terceira participação neste festival e esperemos que não seja a última e que seja a terceira vez, vai ser o mesmo incrível. E obrigado a todos.